Governadores do Sul e do Sudeste querem fazer uma aliança para obterem vitórias políticas dentro do Congresso Nacional e nas discussões em relação ao governo federal, o que é absolutamente legítimo. Só que aí começaram os ataques petistas e também de setores canalhas da imprensa que estão dizendo que, na realidade, esses governadores estão contra o Nordeste, o que nunca, de nenhuma maneira, em nenhuma hipótese, foi verdade e não saiu da boca de nenhum dos governadores do Sul ou do Sudeste. O que se está articulando é que os governadores passem a atuar politicamente em conjunto, porque separadamente todos eles atuam em Brasília para defender os interesses dos seus respectivos estados. Acontece que essa articulação não é organizada. E, por muitas vezes, o Sul e o Sudeste acabam apanhando em votações, eu digo pelo Estado de São Paulo, eu não posso falar pelos outros estados, mas o Estado de São Paulo manda R$11 para Brasília e volta R$1 para Brasília de repasse do governo federal. Ou seja, é praticamente a escravidão que o cidadão paulista vive justamente por falta de representatividade política em Brasília. Nós já temos uma distorção que São Paulo tem menos da metade do número de deputados que deveria ter. E eu, inclusive, sou relator de uma PEC na Comissão de Constituição e Justiça para reduzir o número de deputados, o número mínimo de deputados, porque assim São Paulo seria mais proporcionalmente representado e o cidadão paulista não seria um cidadão de segunda classe, não seria um cidadão, um sub-cidadão, um sub-ser humano, porque hoje o voto de um paulista vale menos do que o voto de qualquer eleitor de um Estado menos populoso. Então, muitas vezes, os Estados do Sul e do Sudeste pagam por medidas populistas e irresponsáveis de alguns governadores do Norte e do Nordeste. Isso não tem absolutamente nada a ver com culpa de quem mora no Norte, de quem mora no Nordeste, de quem mora no Sul, de quem mora no Sudeste. Não, isso é em relação a Pacto Federativo, a distribuição justa de recursos. Nenhum Estado se nega a dar a sua contribuição. Agora, São Paulo e outros Estados, que também têm uma proporção semelhante, nenhum é tão distorcido quanto São Paulo, mas outros Estados também contribuem muito e recebem muito pouco, como se São Paulo não tivesse pobreza, não tivesse miséria, não tivesse problema social. Sempre que eu vou discutir o orçamento de São Paulo no plenário da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional, os deputados, senadores de outros Estados muitas vezes vão falar ah, mas vocês já são ricos, vocês já não têm problema, vocês já podem se virar com aquilo que vocês têm. Não, primeiro que o cidadão tem o direito de ficar com os frutos do seu trabalho e do seu suor. E não há nada de errado em uma articulação do Sul e do Sudeste em relação a isso. Mas veja só, eu vou pedir, antes de continuar, que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Muito bem, ninguém está falando, ninguém está falando que os Estados do Sul e do Sudeste não tem que contribuir em nada com os Estados do Norte e do Nordeste. O que eu quero dizer é o seguinte, quase 100 anos que nós temos essa tal política de diminuição de desigualdade regional. E como é que essa política funciona? Funciona da seguinte maneira, quanto pior for a educação de um Estado, quanto pior for a saúde de um Estado, mais dinheiro esse Estado vai receber. Agora, que tipo de incentivo para quem estuda, para quem faz análise econômica do direito, para quem estuda economia, que tipo de incentivo você cria quando você premia os Estados com os piores indicadores? Você está passando o seguinte recado para os governadores, não é para a população, é para os governadores, é para os políticos que fazem a gestão desses Estados. Olha, sejam incompetentes, sejam irresponsáveis, que quanto pior for a gestão de vocês, mais dinheiro vocês vão ter. Aí vocês vão lá e inauguram um monte de obra que não soluciona problema nenhum e vocês conseguem se eleger e se reeleger e perpetuar a oligarquia de vocês, da família de vocês, no poder do Estado ou no poder do município. Essa lógica não diminui desigualdade regional, porque se diminuísse, ela já teria diminuído, porque já é aplicada há praticamente 100 anos. O que de fato torna um Estado rico, produtivo, independente, é ele explorar suas riquezas, é ele não depender do dinheiro de Brasília, ele não depender do dinheiro de outros Estados. Não tem problema receber parte de repasse para ajudar no momento difícil, no momento de crise, se for para as pessoas não passarem fome, se for para as pessoas terem acesso ao básico. Agora, não dá para achar que você vai tornar um Estado rico vivendo de repasse. Ninguém fica rico recebendo repasse. Repasse. Veja, o Amapá. O Amapá é um Estado que poderia ser riquíssimo pelas suas riquezas naturais. Está aí em discussão agora a exploração de petróleo. O Amapá poderia ser extremamente rico. O Amapá tem um potencial, assim, absurdo de grande e que não é explorado por burocracia, que não é explorado por má gestão, que não é explorado por uma série de fatores que não têm absolutamente nada a ver com a população do Amapá. Tem a ver com o governo federal e tem a ver com os governantes do Amapá. Não os que estão agora apenas, todos eles, né, ao longo da história, que não fizeram boas gestões, assim como outros Estados que não exploraram o seu potencial econômico. E aí, vem o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino diz o seguinte, a extrema-direita está fomentando divisões regionais. Deixa eu te explicar uma coisa, Flávio Dino. Quem estabelece divisões regionais não é a extrema-direita, é a Constituição que separa o nosso Estado, né, com E maiúsculo, em Estados, com E minúsculo, né, em entes da federação. É a nossa Constituição que faz essa divisão. Além disso, é a nossa Constituição que estabelece que nós vivemos numa federação, né, nós não vivemos num único governo central que manda em tudo. Não, há divisão de poder entre Estados e municípios também, né, então não tem nada de extrema-direita criar divisão, coisa nenhuma. Que discursinho canalha, discursinho mentiroso, discursinho vagabundo. E ainda diz o seguinte, é uma traição à Constituição, né, e cita Ulisses Guimarães dizendo que traidor da Constituição é traidor da pátria. Se você acha que é traição da pátria o que os governadores do Sul e do Sudeste estão fazendo, por que você não denuncia esses governadores? Vai lá ao Ministério Público, né, eles estão o quê? Atentando contra o Estado Democrático de Direito, estão atentando contra a Constituição, então eles estão cometendo crime. Se eles estão cometendo crime, você, principalmente, que é ministro da Justiça, deve ir até o Ministério Público e deve denunciar esses governadores. Sabe por que você não vai fazer, Flávio Dino? Porque você sabe que não há nenhum crime, não há nenhum atentado à Constituição. São governadores que estão atuando junto porque possuem interesses comuns e querem articular esses interesses comuns com Brasília. Não tem absolutamente nada a ver com o recorte ideológico, não interessa se esse governador do Sul ou do Sudeste é de direito ou de esquerda, ele tem interesse em preservar as suas prerrogativas e o seu orçamento, né, não interessa qual que é o viés ideológico. Há, há muito tempo, o consórcio Nordeste e os estados do Nordeste atuam em conjunto há muito tempo e não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, consórcios têm experiências, conhecem experiências reais de vários municípios no interior de São Paulo que têm consórcios bem-sucedidos para saneamento básico, para saúde, para educação, para segurança. Não tem problema nenhum você ter consórcios. Agora, consórcio do Nordeste, vamos lembrar, que foi alvo de várias suspeitas aí, inclusive durante a pandemia, de governador que foi suspeito e investigado por enriquecer, desviar dinheiro público em cima da desgraça alheia, em cima de pilha de cadáveres que estavam sem respiradores por causa de desvio de dinheiro público. E isso o senhor Flávio Dino não fala. Não tem nada de errado em fazer consórcio. O que tem de errado é utilizar consórcio para desviar dinheiro público. Então vocês sempre atuaram em conjunto, articulados aqui em Brasília. Quando os estados do Sul e do Sudeste querem fazer, aí é crime, aí é traição à pátria. Veja só, senhor Flávio Dino, eu descobri o seu segredinho sujo. O seu segredo é utilizar, assim como o PT, o ódio e a divisão para ascender ao poder. É isso que vocês fazem. É vocês criarem essa divisão, que não tem ninguém querendo dividir ninguém. É uma articulação entre quem tem interesses comuns. Não é contra a Nordeste, manchete falando contra a Nordeste. Que contra a Nordeste o quê, gente? Pelo amor de Deus, que contra o quê? Do jeito que você lê a manchete, parece que vai ter gente pegando em armas ali para dividir o Brasil. Pelo amor de Deus, gente. É uma mistura de imprensa canalha e irresponsável junto com o ministro da Justiça que ele, sim, quer fomentar a divisão do país. Que ele, sim, quer fomentar o nosso contra eles. Como o Lula sempre fomentou e sempre trabalhou e sempre disse abertamente que quer destruir os seus adversários. Basta pegar uma fala recente do Lula falando em extirpar essa gente, né? Citando aqueles que fazem oposição ao seu governo, aqueles que não votaram no seu governo. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. O próprio Twitter adicionou contexto colocando que não há absolutamente nada de extrema direita, nem de ilegal, nem de divisão do país, né? Mostrando que claramente o tweet de Flávio Dino é uma notícia falsa, é fake news. Mas aí, nesse caso, o Ministério da Verdade do Lula, que está na Advocacia Geral da União, não vai atuar, né? Nesse caso, não vai ter o Ministério Público processando o governo por fazer fake news ou nenhum processo correndo no Supremo. Nesse caso, a mentira do bem, o ódio do bem, das esquerdas, esse está permitido, esse pode existir. Mas nós estamos aqui pra te desmascarar, ministro Flávio Dino, mentiroso, canalha, um caluniador, um sujeito que utiliza a divisão e o ódio, né? Pra tentar separar uma nação e dividir uma nação, né? E fazer com que essa nação brigue entre si, enquanto ele e os seus comparsas dominam o poder aqui em Brasil. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.